Bom, pessoal, espero que estejam gostando das atividades, são simples, né? Fala-se uma atividade, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os comparadores, beleza? Comparadores, vamos pular um pouquinho o temporizador, depois a gente volta o temporizador, ok? Vamos ver, comparador. Nós temos alguns comparadores disponíveis, eu vou falar para vocês os principais aqui para vocês, tá? Então, nós temos aqui o E, que é o comparador de igualdade. Aí nós temos o quê? Nós temos o N, E, Q, que é o comparador de diferença. Aí nós temos, vou colocar aqui também, tá? Igualdade, diferença, ok? Aí nós temos o comparador de, G, R, E, que é o greater than, que é maior que. Aí nós temos o comparador de, G, R, E, Q, ok? O G, o G, o G, que é o greater or equal, maior ou igual. Maior ou igual. Aí nós temos, comparador, O outro, L, E, S, list, N, então, menor que, então, é um comparador. O outro, L, E, E, Q, que é o menor ou igual. Menor ou igual. Ok? E nós temos aqui, O outro, que é o LIM. Que é o comparador de LIM. Como que é esse LIM. Então, tá, o valor vai estar, o valor vai ser, Maior, Valmin, aqui, ó. Vou tocar aqui, ó, melhor. Limite mínimo. Mínimo. Aí eu tenho aqui o... Máximo. Ok? Aí o valor, ele vai ser verdadeiro quando? Quando esse valor for, Quando esse valor for maior do que esse limite mínimo aqui, E menor ou igual, Menor ou igual, maior ou igual ao limite máximo dele. Ok? Tem um outro aí também que eu coloquei para vocês, Que é o CMP. Que é o COMPARE. Aí é simples, né? É só eu colocar o virando aqui, ó. Simplesmente, chego aqui e coloco aqui, ó. É, eu quero comparar se o valor 1, Val, 1 é maior que o Val, 2. Aí a saída dele vai ser verdadeiro de acordo com o que você colocou dentro dele. Beleza? Aí você tem aqui, né? Cada um dos blocos, Você tem lá o EQU. EQU, por exemplo, aqui. Beleza. Terce, A. Terce, B. Aí, ó. Se esse valor aqui, Ele vai fazer o que então aqui, ó. EQU tá aqui, ó. EQU, valor de A e valor de B. Então, o que que vai fazer o quê? Ele vai verificar se o Cerce A É igual ao Cerce B. Beleza? Aí nós temos aqui o N e Q. O N e Q. De novo, ó. Cerce A. Cerce B. O que que ele vai fazer? Vai verificar se o Cerce A é diferente do Cerce B. Aí nós temos aqui, o Cerce A e o Cerce B. Por exemplo, o Cerce A e o Cerce B. Vai verificar se o Cerce A é maior que o Cerce B. G e Q. Vai verificar se o Cerce A é maior que o Cerce B. Também não quer que são os parâmetros de entrada, né? Eu vou colocar o valor aqui. Já já vou dar um exemplo pra vocês, tá? O Cerce A é maior que o Cerce B. Aí eu tenho aqui. Ele vai verificar se o Cerce B vai verificar se o Cerce B vai verificar se o Cerce B. Cerce A é menor que o Cerce A é menor que o Cerce B. O G e Q. Ele vai verificar se o Cerce B é maior que o Cerce B. O L e Q. Ele vai verificar se o Cerce A é menor que o Cerce B. Cerce B. Então, G e Q. Cerce A é maior que o Cerce B. O Cerce A é menor que o Cerce B. E o L e Q. Cerce A é menor que o Cerce B. Cerce B. Cerce B. É maior, eu posso desculpar, é menor ou igual, menor ou igual a um censo. Fácil, né? Muito simples isso daqui, né? Vamos para um exemplo rapidinho? Vamos supor que é o que vocês vão fazer aí no nosso exercício, ok? Vou apagar aqui. Então, pessoal, vamos pensar aqui comigo. Nós temos a nossa primeira atividade, o conte, beleza? Vamos supor que quando esse conte atinja uma contagem de 10, ele assone um alarme. Um alarme, um sinal luminoso. Então, nós teremos esse kit aqui, ok? Então, vai acender, por exemplo, H0. Atingir 10. Se ela atingir, por exemplo, 20, acende esse outro sinal daqui. Beleza? Vamos lá? Então, tá. Aqui está simples, ó. Eu vou pegar, por exemplo, eu quero que ele se for maior que 10. Ok? Se eu for se ele for maior que 10. Maior, hein? Então, vamos usar o GRT. Então, eu vou pegar aqui, ó. Pegar aqui o GRT. Surce A. Surce B. Aí, o que eu quero comparar? Eu quero ver se a minha tag, conte, que nós criamos no primeiro exercício é maior que 10. Então, eu vou pegar aqui, ó, conte. Aí, olha aqui, ó. Surce A foi maior que surce D. Legal, porque é maior que 10. Então, aqui eu coloco 10. Legal, né? Então, ele vai ter que acionar um alarme. Um sinal luminoso. Coloca aqui uma bobina. Por exemplo, que eu chamo ela de H0. Onde vai ficar esse H0, professor? Dependendo. Depende. Por exemplo. Se você tiver com o Contro Logix, no Contro Logix vai ser o quê? Colocar em azul, que é melhor, né? No Contro Logix, ele vai ser... Está aqui, ó. Contro Logix, hein? Vou colocar aqui, ó. Vai criar um alias para ele no Contro. Vai ser lá no Local 4. Por que Local 4? Porque o Cartão está na posição 4 do Chassi. Beleza? O... Data... 20... Vou começar a partir do 21, ok? Não vou começar do zero. Vai ser 21 aqui. Então, Local 1. 2.4, 2.0, ponto, data, ponto, 1. E se for o Compact? Se for o Compact, vai ser... Local... O Compact já está na posição 3. 3. Então, vai ser o Local 3, O, data, coloca na 1 também. Beleza? Já já eu vou para lá e eu vou mostrar para vocês como vocês linkam aqui, tá? Mas só para demonstrar para vocês aqui. Por que que no Compact, porque no Barramento é aquela posição 3 do cartão de saída digital. Não, tem saída, hein? Por que? Por isso que é O. O Outputs. Quando nós linkamos o nosso sensor, ele é I. Inputs. Beleza? Entrada. Legal. Então, quer dizer o quê? Quando o Conte exige em 10, fica com 0. Vamos mudar. Quando o Conte, aí eu vou pegar lá o H1 agora. Vou adicionar aqui o H1. Vou pegar aqui o H1. Eu tenho aqui, ó. H1. Bacana. Quando que eu vou acender o H1? Bom, vamos supor que o H1 acenda enquanto o Conte for N, E, Q, for diferente de 12. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vai ser o Cerce A. A. Cerce B. Então, tem aqui, ó. Conte. E 12. Quer dizer o quê? Ele vai ficar aceso enquanto o Conte for de 20 de 12. Quando o Conte atingir 12, ele vai apagar. Está vendo? Legal? Vamos agora para... Davi, o que você está aqui? Vamos montar ali. Eu vou fazer demonstração de montagem. Ok? Bom, pessoal. Vocês já fizeram a atividade. Agora, vamos fazer a atividade de comparação. Só que para isso, nós vamos apresentar uma... Um... Algo novo para vocês, tá? Que é a subrotina. Não é correto a gente ficar fazendo programação dentro da main routine. A main routine é o seu problema principal. A partir dela, eu chamo as subrotinas que são executadas no meu projeto. Então, cada subrotina tem sua função específica. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar ela dentro da main. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, nós vamos criar uma subrotina aqui, ó. Program. Main program. New routine. Vamos colocar aqui... Comparadores. Beleza? Legal. Agora, eu vou pegar aqui. Comparadores. Qual foi a ideia que nós tivemos aqui? Foi que... Se o Conde chegasse a 10... Liga o H0, não é? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o... Comparador. Tá vendo, ó. EQU. Vou pegar uma bobina aqui também, ó. Tá bom? Vamos supor... Então, vamos pegar aqui o Cont. Posso pegar o Cont mesmo, que é uma... Tá aqui no controle de tags. Tá, é global. Então, olha só. Pode ver se todas as suas tags estão aqui, ó. Que vocês criaram até agora, ó. Todas aqui. Legal, né? Vamos aqui. Vamos comparar dele de novo. Se o Cont for igual a 10, então vai ter que ligar... Ligar... Não, não é o igual não, pessoal. É o... Vamos lá. Peguei errado. Ah, tem que apagar e colocar de novo. Não. Vou pegar aqui, ó. GRT. Se ele for maior que 10. Tá vendo? Ó. Se o Cont for maior que 10, tá com eu. Por quê? Porque ainda não coloquei ainda a condição dele aqui, ó. O que é que ele tem que fazer? Ligar o H0. H... Olha aqui, ó. Meu H0. Eu vou apagar ele aqui só pra vocês fazerem de novo pra vocês. Ó. Meu H0 tá aqui, ó. Vou apagar ele daqui. Ó. No de tags eu apago ele daqui. As tags, ó. Apago essa tag daqui. Legal. Cair em offline, tá? Vou apagar essa tag H0. Apaguei. Agora aqui em comparadores, ó. Tá em erro. Vou criar a tag. Ó. Digitei aqui, ó. H0. H0. Não existe. Botão direito. No. H0. Do tipo alias. Porque ele vai linkar com uma saída física. Então, vou pegar aqui a saída. Como eu falei pra vocês, ó. Saída. Local 4 do Contologics. Do Compatologics do Local 3. Local 4. Ó. Data. Qual bit? Bit 1. Beleza? Vamos ver? Ó lá. Saiu eu. Tá vendo? E vamos colocar outra condição também. Aqui já. NQ. Conte. For de frente. Doze. Ele vai ligar o H1. O H1 vai ser a próxima. Vai ser a saída 2, tá? Vamos pegar aqui, ó. H1. Criar ele, ó. Nio. Elias. Local. 4 O2 Olha que maravilha, professor, como diz a minha aluna E aí, fessor, fessor A Isabel chama de fessor Olha só Então tá aqui Ah, legal aqui, legal Beleza, tá pronto Aí só que se eu fizer simplesmente isso daqui Vem aqui e faço o download Nada vai acontecer Por que que nada vai acontecer? Por que Ele, eu, esse comparador eu tenho que jogar aqui na main Ok Pra jogar na main Eu vou pegar aqui, adicionar uma linha Eu posso fazer edição online, tá vendo? Vou vir aqui, adicionar uma linha Aí ele habilitou aqui pra eu atualizar online Vou vir aqui, ó JSR O que que é o JSR? Jump to Subroutine Então, ó Eu posso Digitar aqui o comando Que se eu lembrar Por exemplo, é Onze Eu lembro aqui o Onze Eu vou digitar aqui na cima Fica mais fácil O JSR Jump to Subroutine Clico aqui, ó Já apareceu aqui Aí se aparecer mais O JSR Eu posso passar parâmetros pra ele Mas não é o caso nosso Nós vamos só chamar A Subroutine Sem passar parâmetro nenhum Então Eu vou tirar aqui Eu vou apagar aqui a interrogação Apago essa outra E apago essa daqui, ó Beleza? Sumiu aqui Aí que ele clica aqui, ó Clica aqui Ó Chama ele, ó Comparadores Assim que eu Tá pronto aqui Atualizar Ele já vai acionar A saída lá Só que antes de eu fazer isso Vamos ligar? Como que eu faço pra ligar mesmo? Tchau 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 Olha aqui, pessoal Lembrando nosso kit aqui, ó Aqui, ó Eu vou colocar na referência zero Como eu tô usando aqui essa fonte Alimentei com 24 volts Eu vou pegar aqui O zero aqui, ó E vou levar aqui Pro zero aqui Ok? A hora que Alimentar Que ele acionar uma saída Daqui que ele vai fazer Ele vai ativar A saída física Daqui E daqui Vai ligar aqui Ah, professor Por que não Esses ledzinhos aqui? Ah, porque eu não gosto Dos ledzinhos Eu gosto de usar Sinaleiro Sinaleiro que você vai ver Na indústria Vai ver o ledzinho também Mas Vamos ver, ó H zero Aqui Legal Vamos colocar aqui, ó Na saída Um Tá? Aqui é zero Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Tá? E vamos pegar o H1 Aqui também, ó H1 E vamos colocar aqui Na saída Dois Beleza? E vamos fazer o download Agora Vamos dar uma olhada Então, ó Ó Aqui está em edição Tem que atualizar Eu posso cancelar Ou Atualizar Vou atualizar Olha lá Que legal Tá vendo? Por que que ele está Ligando o H1? Porque O conte é diferente de 12 O conte vale zero Vamos aumentar aqui, ó Tá vendo, ó Tô aumentando aqui, ó Olha lá Tô contando, ó Quatro Cinco Agora que ele for Maior que 10, ó Vai dar 10 agora Vai ligar o H0 Opa Vai maior que 10, hein? Olha lá Vai ligar o H0 Ligou o H0, ó Tá vendo? Isso daqui é o maior Que 10 Tá vendo? Olha lá que bater 12 Vai ser igual Os dois Tá vendo? Não errei quem lá Ele vai desligar o H1 Olha lá Desligou o H1, tá vendo? Desligou o H1 Vai ligar de novo o H1 Porque agora vai ser Vou contar 13 agora, ó Olha lá Tá vendo? Legal, né pessoal? Agora A atividade de vocês Beleza? O que vocês vão fazer? Se Chegar Acima De 20 O conte E Menor do que 30 O conte Maior que 20 E menor do que 30 Você vai ligar o H3 Beleza? Só uma dica aqui, tá? Lembra daquele Do limite lá Que eu expliquei Também tem aqui, ó Se eu quero saber, ó Maior E menor Tá vendo? Se for maior Menor Você pode fazer em série aqui Beleza? Vamos lá então Para a tarefa, pessoal E menor E menor E menor